Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow Aê, eu vou gritar 1, 2, 3 Vocês gritaram foco na batalha É 1, é 2, é 3 Foco na batalha Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Deixa ele chateado Esse é o Dopré, acha que sabe rimar, não sabe nada Cê só sabe ser viciado em água que se genada Então tranquilo agora eu vou te batendo Eu quero ver o que cê vai falar no freestyle, veneno Pode passar, cê sabe que eu sou sensei Falou que nada sei, só sei que nada sei Aê, você não consegue entender Por isso que o Dopré veio hoje aqui, é pra te bater A sua rima é murcha Só sei que cê não sabe que cê parece o Supla Tô tranquilo agora, me falam que não vi Cê pode ser o Supla, mas cê não é o Supla Suplicy Pode pá, agora você vai passar veneno Cê tá fraco no rap, então precisa de suplemento Aê, você não consegue pode pá Então se liga que hoje eu vou te esmagar Aê, parceiro, não é suplemento, não me sinto Mas aqui nada batalha, a rima não tá suprindo Não tá suprindo e agora eu vou falando aqui cê treme Porque a minha rima aqui que é supreme Não é suprime, pode pá moleque que eu falo é o crime, não é o creme Mas aê, cê tem que aprender Porque eu sou o mestre Miyagi, você é só o Chaudrin Cê fala que não é o crime, é o creme Mas na minha frente você treme Ó, que a verdade é uma só O mais rico é o que faz rap e não o que vem de pó Ah, mas eu não vendo pó Tá ligado mano que a minha rima é rara Pode pá moleque que eu falei de creme Mas creme é só o creme que cê passa na sua barba Ah, na rima é investe, cê não vem de pó Cê compartilha o seu cu do oeste Tô tranquilo agora Tô muito te citar na minha rima aqui Pode pá, agora eu vou te citar Aê, 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 pode pá Aê, 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 aê Só que cê sabe que minha rima te rebaixa E você tá compartilhando decorada com caixa baixa Não sou Você sabe que eu não minto Não tô compartilhando não Ele que pega e rouba vacilão Agora eu vou falando aqui no free Ele rouba as decoradas junto de você Pode pá, agora cê sabe que cê toma um caldo Pique e peixe, só que você é roubalo Mas aê, cê sabe que aqui não deixe link Não surpa no meu hype Porque minha onda é maverique Eu não deixava Aê, no rap não me sinto Cê acha que manda um raio porque é Marquinhos? Cê me entende? Agora eu faço aqui no free Isso é o relâmpago Marquinhos com free Ah, pode pá, eu tô tranquillinho Te matei com o raio de Zeus Eu sou relâmpago Marquinhos Ei, você não consegue entender Chapo de Linho Mas cê sabe meu mano Que você foi muito fraquinho Não surpa no rap dele que é maverique Não surpa no rap dele que é maverique E você dá uma irmã de eu tô pra ele Vai ser uma rua Maravilha Maravilha Uma noite Uma noite